E vamos lá, turminha, junto comigo ao nosso autoditado de hoje. Autoditado do dia 9 de novembro de 2020. Vamos lá? São alguns animais que tem lá no campo. Primeiro, porco. Porco. Olha só, duas sílabas, dois pedacinhos. Começa, pão, pão. Pô, mas é pô-co, não é por. Vai ficar or, vem a letra R. Olha só, porco. C com o porco. E agora, galinha. Olha só, três pedacinhos, três sílabas. Vamos escrever um de cada vez. G. G. G com a, gá. Li. 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 Olha o som do L. Li. G, li, nha. Como que eu faço nha? N com a gá, nha. Com a, nha. Viu só? Galinha. E aqui, pato. Pato também tem lá no campo. Pato. Olha só, duas sílabas apenas. Pá. P com a, pá. Pá. Tô. Pato. E por último, ovelha. O. V. Lha. Olha só, três pedacinhos. O. V. 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 Com e, ovelha. Olha só, do L. Que é o L com H faz L. Ovelha. Termina com A. Ok? Agora vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.